oi gente eu sou a tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre aqueles conselhos clássicos aqueles conselhos que a gente recebe da nossa mãe da nossa tia da avó da vizinha só aquelas frases clássicas assim todo mundo fala foi tão quanto vai desabafar com alguém que a sei lá meu relacionamento assim ou então está apaixonada por um cara por uma mulher e eu não estou sabendo lidar e a pessoa pega e larga uma frase dessas prontas assim fala então em comentar sobre essas frases antes que eu me esqueça não esquece em seguir lá no instagram meu rouba esse aqui me segue lá porque lá vocês conseguem saber sobre o que eu vou gravar o que vai ser o vídeo consegue me dar idéia de tema consegue é me conhecimento pertinho mandar sua dúvida enfim vai lá e fala comigo por direct interage comigo lá que eu falo que você tá bom quero conhecer vocês também é claro vai lá para poder conhecer vocês a primeira frase clássica clássica eu já ouvi várias vezes essa frase é vacilou dançou oi cara meu deus como assim estudar um relacionamento que vacilou dançou termina meu amor termina porque como que o pessoal vai viver sempre com a dar ligada eu posso fazer nada que a outra pessoa não goste não posso fazer nada que vai desagradar a pessoa porque senão nós dancei pensa que a pressão já vi várias pessoas falando isso e minha filha em casa tem que ficar ligada né vacilou dançou a porra vaza então vacilou dançou vaza péssima não acreditem nessa frase se vocês estão em um relacionamento ou estão entrando num relacionamento assim que tem que estar muito ligada senão a pessoa escapa ai tu que tem que escapar antes porque ninguém merece né sem condições primeira coisa no relacionamento é união empatia um se botar no lugar do outro entender porque o outro está fazendo daquele jeito pensando aquele jeito enfim outra frase clássica com o selo de ti esse aqui pisa que ele gruda o querida pisa que ele gruda pisa que ele gruda péssimo pisa que na pessoa o que tem uma também que é tipo o homem é igual chiclete pisa que ele gruda ridículo gente que tipo de pessoa essa que gosta de ser maltratada tem pessoas né que tem que dar um gelinho tem um esqueminha ali um joguinho tem que fazer muito chato fazer joguinho então pisar de propósito não é legal relacionamento conquista principalmente aquela vibe é um tem que estar na mesma vibe que o outro então eles têm que estar em vibes complementares para poder rolar um negócio tem pessoas que gostam de dar uma pisadinha e tem pessoas que gostam de não ser pisadas mas de serem um pouquinho mais controladas e é isso faz com que funcione que o relacionamento vai pra frente mas não que pisa que ele gruda cara é de cruz que gosta de ser pisado pior acho que essa é uma das piores a próxima se não quer tem quem queira nem sempre nem sempre nem sempre às vezes aquela pessoa ali não te quiser passar uns bons meses sem ninguém né meses eu fui bem generosa talvez uns anos mas encontrar alguém tão legal quanto aquela pessoa então nem sempre nem sei outra essa que vocês têm que tomar cuidado só se cura um amor com outro amor nessas situações clássicas de término tu vai pedir o conceito para tia e a tia fala para ti querida só se cura um amor contra a moto em um outro sobre maravilhoso vou te apresentar nossa amiga foge hoje porque sabe que vai fazer neto vai que eu tenho um vídeo até que eu falei mais sobre isso botar no caso aqui em cima tu vai pegar aquela pessoa coitada que não tem nada a ver com a situação e tu vai ficar iludindo ela e te iludindo achando que aquela pessoa é o teu ex é a tua isso ainda está apaixonado que ainda está na sua cabecinha sentimento pensamento que tal e aí tu vai espelhar nela uma coisa que ela não é que vai cobrar dela coisas que ela não fez então péssimo só se esse outro amor foi o amor próprio aí tem outra muito clássica também que não é uma frase é que assim ó guria se ele não está fazendo o que tu quer faz greve de sexo nossa com assim sexo é moeda de troca agora então a então tá tá sendo bonzinho então tá com essa semana lá aí tá fazendo as coisas erradas ali ou algumas coisas que tu não quer aí não aí não rola moeda agora é dinheiro a associação é putz gente pelo amor de deus vocês fazem isso não é madurecer sua cabecinha com tá legal essa é péssima também outra classe que não seja tão exigente mãe adora falar isso né também exigente né não arranja namorado não arranja namorada porque muito muito exigente ou seja meu filho seja meu amor seja muito gente tu cuida de ti te ama te valoriza que é um trabalhão putz um trabalhão danado pra gente conseguir né se amar se cuidar se valorizar pra daí ficar com qualquer um na 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 seja exigente seja muito exigente pode exigir pode exigir que tu merece garanto merece tu merece vai por mim que merece outra siga o seu coração o seu coração assim né vai passar por meu lado siga o seu coração tem se o seu coração parece que a nossa alma ela ela sabe né que um dia ela sabe a onde tem que chegar e tudo mais inclusive eu fiz um vídeo de alma gêmea se você não viu ver que está muito legal vou ter no caso aqui em cima mas os nossos pensamentos eles atrapalham tudo ele ficou tipo assim ó é não é ela faz não vai então tipo assim siga o seu coração o que é uma coisa cabeça outro meu coração assim não sei que seu coração é dificílimo dia que alguém falar isso pra ti e fala querido meu coração fácil já está pedindo conselho para alguém se já tem alguém falando que eu tive sobre isso porque não dá pra seguir seu teu coração porque se fosse que tinha escrito assim que seu coração tem aí a última para finalizar que eu acho que a mais clássica de todas o que os olhos não vem o coração não sim mentira o coração sente sim coração sem sim tem outra frase para responder essa que é assim ó palavras mentem os sentimentos não é boa é muito boa é melhor do que era do que a outra um pouco fuso é ficou um pouco confuso mas é real às vezes a pessoa chega um monte de palavra pra ti então acredita as palavras dela mas aí tudo bem assim no fundo do olho então o sentimento aquela coisa aí aquilo ali não tem mentira né aquilo gente não tem aquilo é sempre real sentimento é sempre real então tenta ver além das palavras vivendo os olhos e no sentimento daquela pessoa por ti então que os olhos não vêem um coração não sem 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 tu acredita nisso em cara eu não acredito nisso que fez a gente se vocês gostaram desse vídeo não gostar desse aqui não esquece de ver outros vídeos dessa playlist e foi isso espero muito que vocês tenham curtido não esquece se inscrever no canal um beijo tchau